O que eles vão fazer com o corpo? Logo, logo, ele vai começar a feder. Que tal um pouco de respeito? Por quê? Eu nem conheci o cara. Tenho certeza que os procedimentos apropriados serão feitos, senhor. Bom, pelo menos coloque ele junto com as bagagens. Dá licença. Oi, é... Naquela hora você disse alguma coisa sobre formiga 24 horas. Sei. 24 horas? É que quando elas picam a dor é muito forte. E demora 24 horas para a pessoa se recuperar. Olha, você não acha que está exagerando um pouquinho? Eu estudo as formigas há anos e nunca vi nada parecido com isto. A mandíbula parece ser maior e o tórax mais resistente que o normal. Então essas formigas são um tipo de super formigas? Eu não sei se elas são super formigas, mas são... Geneticamente mais avançadas. Ótimo. Meu nome é Jamie Ross e essa... É a minha mãe, Carrie. Oi. Oi, Carrie. Oi. Meu nome é Ethan. O que você faz? Trabalha para a companhia aérea? Tecnicamente não. Eu sou... Agente federal. Legal. Viajamos nos aviões para proteger as pessoas do terrorismo. Mas agora estou entrando num território desconhecido para mim. Seria bom se me ajudasse. É claro. Tudo o que eu puder fazer. Obrigado. Muito prazer. Ah. Estou quase me aposentando.